e boa tarde meus amigos do youtube meu nome é maria nilson sou do canal amor sem limites pessoal hoje eu vou colocar mais um vídeo mas antes de qualquer coisa quem não é inscrito se inscreva quem já se inscreveu eu agradeço muito obrigada a cada um de vocês gente deixa seu joinha ative o sininho para receber notificações e compartilhe compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais então vamos lá pessoal pessoal hoje eu vou fazer peito de frango recheado com mussarela aqui eu tenho dois peitos de frango pequeno olha que eu já cortei eles é cortei dei um corte ao meio para eu poder temperar pessoal o meu tempero vocês podem usar o tempero da sua preferência eu não já mostrei aqui que eu achei que tivesse gravando e não estava mas eu coloquei aqui é alho amassadinho com sal e páprica defumada esse foi o tempero que eu coloquei mas vocês podem colocar o tempero que vocês preferir gente é bom passar bastante tempero dentro dessa dessa abertura que eu fiz ao meio não pode ir até o final porque essa abertura eu vou colocar nessa abertura um rolinho de papel laminado papel de papel alumínio para na hora que ele for que eu for levar ele para o fogo ele não fechar essa abertura porque nessa abertura que eu vou colocar o recheio por isso que eu coloquei esse papel assim para colocar para ele não fechar então o que que eu vou fazer agora eu vou levar para ligar a panela e vou colocar nela um pouquinho de margarina mas se vocês preferir pode colocar manteiga também ou azeite e vou deixar selar depois que ele selar bem eu vou cozinhar um pouco e depois de cozido que ele tiver bem moreninho aí que eu vou colocar o colocar o recheio então é assim que eu fiz esse esse trânsito agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar olha pessoal como que já está moreninho ó então assim eu vou vou fazendo vou colocando pingando um pouquinho de água para ele ir cozinhar e apesar do peixe ser pequeno ele vai cozinhar por dentro senão ele fica cru por dentro pessoal meu frango já cozinhou agora eu vou rechear ele com uma mussarela aqui eu tenho 100 gramas de mussarela que eu vou colocar no meio dessa mussarela eu vou colocar salsinha e cebolinha e vou misturar para eu poder colocar no frango agora gente eu vou tirar aquele rolinho de papel de alumínio que eu coloquei no frango para eu poder rechear com a mussarela agora pessoal eu vou colocar essa mussarela dentro dessa abertura que eu fiz no frango vou colocar em três só não vou colocar em uma vou deixar sem agora eu vou colocar umas rodelas de tomate e vou deixar para fazer um molho aí depois que ele cozinhar aí eu volto para mostrar para você o tomate já cozinhou agora eu vou jogar uma cebola por cima e vou deixar apurar um pouquinho e vai estar pronto o meu peito de frango recheado com mussarela pessoal meu peito de frango recheado já ficou pronto olha como ficou gente tá um cheiro maravilhoso pessoal é isso aí quem gostar deixe seus comentários se inscreva quem não é inscrito deixe o seu joinha ative o sininho para receber notificações e muito obrigada muito obrigada a cada um de vocês fiquem todos com deus beijo no coração e aí